Olá pessoal, bom, eu vou aqui falar, muitas pessoas têm a curiosidade de saber qual a diferença do meu curso de fitoterapia de plantas medicinais para o curso do Daniel Forjás. Pessoal, o meu curso, ele é mais embasado cientificamente em pesquisas clínicas, em pesquisas que testam plantas em seres humanos. Já o curso do Daniel Forjás, ele tem embasamento em pesquisas clínicas em seres humanos, mas ele foca muito mais em pesquisas que testam plantas em animais. E nem sempre a gente pode generalizar o resultado de uma pesquisa que testou uma planta em animais para um determinado problema de saúde que funcionou, para o mesmo efeito no ser humano. Não é porque funcionou no animal que sempre vai, você vai poder generalizar e dizer que funciona para o ser humano também. Então, uma das diferenças do meu curso, do Daniel Forjás, é esta. Outra coisa, o meu curso, vocês vão poder concluir ele em seis meses. Estou falando do curso de plantas medicinais, do curso de terapeuta em plantas medicinais. Então, no mesmo curso, você vai estudar as plantas medicinais de forma básica até a forma avançada. Até o ponto que você vai poder trabalhar atendendo pessoas em consultório usando plantas medicinais. Ok? Grande abraço!